Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 27 de janeiro, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 95 processos da pauta 194. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores. A sessão foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram também o conselheiro Valcenor Brás, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento no canal do Tribunal. Siga o TCM nas redes sociais e acompanhe o programa TCM Notícias na TV Assembleia Legislativa. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela